Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo, para mostrar para vocês esta casa que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, a casa está muito bem conservada. Deixar o banheiro com banheira. Chuveiro de aquecimento a gás. Aqui o primeiro quarto. Deste outro lado, o segundo quarto. Agora que entramos na cozinha. Aqui mais uma sala, ela é mais aberta, ventilada, bem ao lado desta suíte. Ela tem espaço aqui com o closet. E o banheiro da suíte. Agora aqui, saímos na área da churrasqueira. Este corredor lateral nos leva até a garagem. Aqui atrás temos mais um quarto e banheiro. E a área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.